O monarco, por exemplo, eu vivo enchendo o saco dele pra ele ir num psicólogo, num psiquiatra, caralho, porque eu acho que ele... Você não faz? Não. Não, mas ele não faz de birra. Minha mãe é psicóloga, e eu fiz muitos psicólogos na minha vida, entendeu? E, mano, eu já entendi os truques. Sei lá, mano. Como assim, truque caralho? Ah, tá, eu... Psicólogo usa truque, caralho? Claro, todo mundo usa truque pra tudo, pô. Você não usa um truque pra onde você quer gravar uma parada, se é um truque de como eu ajo e tal. Eu, mano, sei lá. Sei lá. Mas eu acho que eu deveria fazer um psicólogo, assim, um psiquiatra. Na moral, pra mim, psiquiatra ou psicólogo, caralho? Qualquer um. Que bom que você concluiu assim, pelo menos. É, o psiquiatra é melhor porque ele dá remédio. Tá acostumado com... Não, não, mas, ó, eu não tô falando isso pra desmerecer o trabalho da psicologia e o caralho. Tá ligado? Pra mim, eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia, de verdade. Ah, eu acho que eu... É bom desabafar de... Cada vez mais eu fico mais inclinado a fazer. Cada vez mais. Eu tenho realmente uma birra com essa parada. Mas tu fica remoendo o pensamento e fica guardando pra você essas paradas? Ou não? Tipo assim, isso aí é boca aberta, fala as paradas e é isso. Eu sou meio boca aberta, cara. Ah, então é tranquilo. Ah. É, mas eu... Você é o puro chorume da ansiedade. É, não, mas... Você sofre com a ansiedade? Sim, sim. Mas é por isso que eu fumo tanto, eu acho, entendeu? Não, cara, eu sou quebrado. Eu preciso ir no psicólogo. Tô discutindo isso. Só sou uma pessoa rebelde. Eu quero ver até onde vai. Pra mim, todo mundo deveria fazer, né? Eu quero ver.